Ahahahah, 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 eh, achou ele Ele será, na família famosa Calo negro, como dizemos tudo ouro e imba Se eu me mata, se eu me mata, quira ler se eu me mata Ai, se eu me mata, se eu me mata, quira ler se eu me mata Ai, se eu me mata, quira ler se eu me mata Ahahahah, eh verdad Música Música Achamaki hatuwera ya, nupoti nyu wano tunela Makani nyuke lakolani, amani nyu wasu kubata Minatepa hiva nopana, hiva ninuna kaletikisa Amari humbito patarita, walahi hanyule kabisa Ele uli hiye yu nipana, hile kumbara lalogwana Ele redela nyue hache, walahi nyuyo pwesha chache Ele hache likina mamane, walali kinamulupane Otukala nyu wano venyu, ohana yena ule hache Otukala djerupeli, ohana yena ule hache Otukala nyu pa instore, ohana nyu va ule hache Si yo me mata, si yo me mata, quérale si yo me mata Ay, si yo me mata, si yo me mata, quérale si yo me mata Ay, si yo me mata, quérale si yo me mata DTK, aquele braço, para minha filha Linda Mary, a you boss, Benita, Amina, a pequena Mary. Dê, você já sabe que interrompê-la? Por sua pai? Dê, você já sabe que interrompê-la? Dê, você já sabe que interrompê-la? Por sua pai? Ainda duvidas? Queres mais o quê? Dê, você já sabe que interrompê-la? Por sua pai? Dê, você já sabe que interrompê-la? Por sua pai? Dê, você já sabe que interrompê-la? Por sua pai? Dê, você já sabe que interrompê-la? Por sua pai? Dê, você já sabe que interrompê-la? Por sua pai?